Olá, 3001! Vamos retornar aqui com as nossas aulas. Hoje, na aula 4, nós vamos ver a conservação de energia, que é um assunto muito importante em relação à física. Esse assunto está na nossa apostila, na página 26. Bom, rapidamente, vamos recordar o que nós vimos na aula 3. Na aula 3, nós vimos alguns tipos de energia, como a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Então, antes de a gente começar a conservação de energia, vamos definir rapidamente o que é o conceito de energia mecânica. O conceito de energia mecânica é um conceito muito simples. A energia mecânica nada mais é que a soma das energias que estão atuando em um corpo. Ou seja, é a soma da energia cinética mais da energia potencial. Preste atenção, você tem que lembrar lá da aula 3, que energia potencial significa o quê? Ela pode existir na forma de potencial gravitacional e ou na forma de potencial elástica. Então, a energia potencial pode ser o quê? Potenciais. Na mecânica, existem dois tipos de energia potencial. Tenho que prestar atenção aqui. Então, a energia mecânica é a energia cinética mais a potencial. Essa potencial aqui tem um asterisco, porque ela pode ser potencial gravitacional, potencial elástica ou as duas. Bom, a unidade de energia mecânica continua sendo a unidade de energia que nós vimos nas aulas anteriores, que é o joule. Então, aqui, qual a energia mecânica no ponto B? O que você ia fazer? Ah, eu não tenho mola. Nesse ponto B, eu não tenho nenhum corpo que pode sofrer deformação. Então, eu não tenho energia potencial elástica. Então, a energia mecânica vai ser lá somente quem? A energia cinética mais a energia potencial gravitacional. No ponto C, a mesma coisa. Vai ser energia cinética mais potencial gravitacional. No ponto B, cinética mais potencial gravitacional. Então, se um exercício pedir para calcular a energia mecânica, o que vocês vão fazer? Somar todas as energias que estão atuando em um corpo. Bom, com isso, nós podemos passar para sistemas conservativos. O que é um sistema conservativo? Um sistema conservativo é aquele sistema em que a energia mecânica é conservada. Então, nesse exemplo aqui, novamente, como que eu sei que essa trajetória é uma trajetória em que apresenta energia conservativa? Ou seja, o sistema é conservativo. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a energia mecânica em cada ponto. Se a energia mecânica no ponto B for igual à energia mecânica no ponto C, que for igual à energia mecânica no ponto D, então, esse sistema aqui é um sistema conservativo. Coloquei aqui, ó. Energia mecânica no ponto B igual à energia mecânica no ponto C é igual à energia mecânica no ponto D. Esse sistema aqui, essa equação apresenta valores iguais para cada termo. Então, isso aqui é um sistema conservativo. Então, simples. Um sistema conservativo é aquele onde a energia mecânica é a mesma em todos os pontos da trajetória. Tá? Faço assim. Bom, quais são as condições, então, para que um sistema seja conservativo? Bom, ele tem que ser fechado. O que significa um sistema fechado? Não há troca de matéria nem energia com o ambiente externo. Tá? E ele tem que ser isolado. Então, isolado não há outras presenças de forças. Então, não há forças externas atuando no meu sistema. Então, isso são as condições para a conservação de energia. Um sistema fechado e isolado. Tá? Agora, preste atenção aqui. Um IPC aqui importante. Tá? O que faz o sistema não ser conservativo? A presença desse cara aqui, ó. Quando surgir uma força de atrito, tá? Uma força dissipativa, eu já sei que o sistema não é conservativo. Tá? Então, a força de atrito é um exemplo de força que quebra a conservação de energia. Tá? Então, para que um sistema seja conservativo, não pode existir essa força aqui. Não pode existir a força de atrito. Se existe, eu já sei que o sistema não é conservativo. Tá? A força de atrito, ela vai meio que roubar essa energia. Então, quando existe essa força de atrito, como esse sistema aqui, ó. Imagina que eu tenho um corpo que ele sai do ponto A e vai até o ponto B. Já identifiquei aqui, ó, essa força aqui. Essa força aqui é a força fat, força de atrito. Então, se existe essa força de atrito, eu já sei que o sistema não é conservativo. É o que nós chamamos de um sistema dissipativo, tá? Existe o quê? Forças dissipativas. Aí você pergunta assim, bom, então se um sistema, ele é dissipativo, existe a força de atrito, eu posso usar as equações de energia? As equações de energia, eu posso usar. Eu não posso usar a ideia de conservação de energia. Presta atenção aqui. Então, eu notei que existe essa força de atrito, o que eu posso fazer? Imagina comigo, bom, então se um corpo, ele é abandonado desse ponto A, ele chega nesse ponto B, então a energia que tinha aqui no ponto A, o que aconteceu com ela? Ela foi perdida em partes, uma parte foi perdida e o restante chegou aqui no ponto B. Então, qual o meu raciocínio? Observe que a energia mecânica no ponto B, que eu coloco aqui, ó, energia mecânica no ponto B vai ser igual ao quê? Vai ser a energia mecânica no ponto A, a energia mecânica no ponto A, mais a energia que ela foi perdida. Essa energia que foi perdida, como que eu escrevi? Eu escrevi em relação ao trabalho. Então, é o trabalho dessa força, força de atrito, força dissipativa. Deu para entender? Repetindo, então, a energia mecânica no ponto B vai ser igual ao quê? Ao trabalho dessa força de atrito, mais a energia mecânica no ponto A, tá? Vamos fazer um exemplo teórico com números. Se aqui é a energia de 15 joules, 15 joules. E aqui no ponto B chegou 10 joules, quanto de energia perdida que eu tenho? 5 joules. Então, esse fat aqui sobrou o quê? Roubou o quanto de energia? 5 joules. Então, eu posso fazer 5 mais 10 igual a 15. Deu para entender? Então, 15 que tinha que ir no ponto A, faz aqui, 15 no ponto A foi o quê? Foi perdido uma parte em função dessa força de atrito. E chegou apenas o quê? 10. Então, 10 mais 5 é igual a 15. Foi isso que eu escrevi aqui. Então, a energia mecânica no ponto B é igual a quem? A soma da energia no ponto A mais a quantidade que foi perdida, que foi roubada pela força de atrito aqui. Aí, o que eu fiz? Peguei essa energia mecânica no ponto A e joguei para o outro lado. Quando joguei para o outro lado, ele vem com o sinal de menos aqui. Então, ficou a energia mecânica no ponto B menos a energia mecânica no ponto A é igual ao trabalho dessa força dissipativa, dessa força de atrito. Trabalho da força dissipativa. Então, essa variação aqui eu posso reescrever como delta energia mecânica. Então, a variação da energia mecânica é igual ao trabalho da força dissipativa. Essa equação aqui é importante. Eu sempre posso usar quando existir essa força de atrito, essa força dissipativa. Tudo bem? Então, quando o sistema for um sistema não conservativo, ou seja, quando for um sistema dissipativo, eu posso usar essa equação aqui. Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos. Olha só. O conceito de energia foi de suma importância para o desenvolvimento da ciência, em particular da física. Sendo assim, podemos dizer que o princípio de conservação de energia mecânica... Cuidado, hein? O princípio da conservação de energia mecânica diz que... A. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. B. Que a energia pode ser gastada e perdida. C. A energia total do sistema isolado é constante. D. Que a energia jamais pode ser transferida de um corpo ao outro. E. A energia cinética de um corpo está relacionada com a força da gravidade. Bom, o que vocês acham aí? Ó, letra A. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Em nenhum momento o princípio de conservação de energia diz isso, né? Em nenhum momento. B. Que a energia pode ser gastada e perdida. Bom, se a conservação, ó, conservação, a energia não é perdida. Tá errado, né? C. A energia total de um sistema isolado, o sistema isolado é constante. Verdade, né? Então, é a letra C. A energia total de um sistema isolado é constante. A deia é, né? Não tem nada a ver. 2. O exemplo 2. Bom, um corpo de massa M 2 kg Encontra-se encostado em uma mola Ó, mola De constante elástica igual a 5.000 newton por metro E comprimida em 2 centímetros Desprezando-se as forças dissipativas Determina a altura atingida pelo corpo Depois que a mola for liberada Então, nessa altura máxima O corpo para, né? Então, basicamente, como que fica um desenho disso aqui? Fica mais ou menos assim, né? Então, aqui eu tenho uma mola Ó, aqui eu tenho uma mola E aqui eu tenho um corpo, tá? Tenho um corpo Então, esse corpo está comprimindo uma mola Quando você larga Ele adquire uma certa velocidade E vai até um certo ponto aqui Ele corre essa altura Então, o que eu vou fazer? Olha só, preste atenção No enunciado Ele deu algumas informações importantes Uma informação muito importante é isso daqui, ó Desprezando-se forças dissipativas O que é isso daqui? Isso daqui ele falou o quê? Desconsidere qualquer tipo de força de atrito Não tem atrito Se não tem atrito É um sistema conservativo Se é um sistema conservativo A energia mecânica em cada ponto Vai ser o quê? Igual Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui, ó Nesse ponto aqui Vou chamar de A Ponto A E aqui eu vou chamar de B Ponto B Tá? Observe que aqui O corpo está comprimindo a mola Então, não tem velocidade Se não tem velocidade Não tem energia cinética Mas tem uma mola Se tem uma mola Nesse ponto A aqui Tem que tipo de energia? Energia potencial elástica Qual é a forma da energia potencial elástica? Aí tem que ver a aula anterior, né? A energia potencial elástica É dada por essa fórmula aqui, ó Constante vezes A deformação ao quadrado Sobre 2 É igual Então, nesse ponto A Só tem essa energia E no ponto B Quando ele chega aqui, ele para Então, ele não tem velocidade Ele não tem energia cinética Não tem nenhuma mola nesse ponto B Então, não tem energia potencial elástica Mas tem altura, ó Tem essa altura aqui, ó Tem essa altura aqui Então, a altura tem a ver com qual tipo de energia? Potencial gravitacional Então, essa energia no ponto A Isso aqui é no ponto A Vai ter que ser igual à energia no ponto B Que energia eu tenho no ponto B? Energia potencial gravitacional Massa Vezes gravidade Vezes altura Bom, agora é só fazer essa continha aqui Qual é a constante? Constante é 5.000 Então, vamos lá 5.000 5.000 Vezes A deformação Qual é a deformação? 2 centímetros Tem que prestar atenção Aqui está em centímetro Aqui está em metro Então, eu vou ter que passar os centímetros para metro Vou colocar assim, ó Do que vocês adoram, né? Vezes 10 Elevado a quanto? A menos 2 Que eu posso ir para metro Preste atenção que está ao quadrado essa deformação Então, eu vou lá Tem que elevar ao quadrado Dividido por 2 Igual Qual é a massa? Massa 2 Quem é G? Gravidade E H é o que eu quero calcular Tá? Agora, é só fazer a continha Se você pegar 5.000 dividido por 2 Vai dar quanto? 2.500 Vezes 2 elevado ao quadrado 4 Agora, eu tenho que fazer aqui, ó Menos 2 vezes menos 2 Menos 4 Menos 4 Olha só 2 vezes 10 20 Esse 20 está multiplicando Vem para cá dividindo Então, eu vou dividir aqui, ó Por 20 Que é igual a H Tá? Então, H Agora, é só fazer a continha H dá quanto? Ó Vou cortar esse zero Com esse zero aqui Então, fica Vou repetir esse valor aqui, ó 250 4 dividido por 2 2 Então, 2 Vezes 10 A Menos 4 Então, H Dá quanto isso aqui? Fazendo 250 vezes 2 Dá quanto isso? Tá? Então, fazendo a continha geral E já passando Aqui vai dar em metro, né? Só para não ficar um número muito pequeno Vamos passar para centímetro Vai dar 5 Centímetros Pronto Então, essa é a altura Que ele estava querendo Então, a altura máxima 5 centímetros Tudo bem? Dúvidas? Não? Então Um exercício para vocês, ó Existos da pochila Página 30 E 31, tá? Então, gente Tchau, tchau Até a próxima Tchau